E a Receita Federal já liberou o quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Ao todo, o governo vai pagar 3 bilhões e 300 milhões de reais, para pouco mais de 2 milhões e meio de contribuintes brasileiros. O lote que foi liberado inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Ao todo, a Receita Federal espera contemplar 2 milhões e 459 mil e 482 contribuintes. Neste ano, o governo recebeu quase 30 milhões de declarações do Imposto de Renda dentro do prazo legal. Para acessar o extrato do Imposto de Renda, é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou um certificado digital emitido por uma autoridade habilitada. Legenda Adriana Zanotto